. 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 de tudo para chegar aqui no horário porque eu queria vir aqui. Aí eu chego aqui e encontro os homens que me dava de fecha-feira, e tá surpreso, né? Vi que meninozinho ali correndo, não tem força. Correu pra caralho, de careca. É monte de careca. Então, um negócio disso aqui não tem problema. Se tu entinho? Rob, faz outro. Eu acho que vale a pena. Sim, sim. Entendeu? Um prêmio. Eu acho que o prêmio maior é o meu nome. É que a gente tem que levar isso aqui. Da vida da rede vai passando tão rápido, tão rápido. que a gente passa a perceber das coisas melhores. E a nossa riqueza é pra mim isso aqui. Então vocês estão de parabéns. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Vê se quiser. Olha só. Tô chuvando aqui. Só pegando uma carona aqui. O nosso vice-prefeito. Jairinha acabou de falar. Parabenizar Robson. Parabéns Robson. Mais uma vez. Você é o que eu sempre falo. Você é um secretário que você olha pra todos os esportes. Muita gente te critica porque fala que você é do vôlei. Mentira. Eu sou testemunha vivo disso. Robson é secretário do surf, do handball, do vôlei, do basquete, do futebol, do futebol. Então agora acolheu a gente. Eu acho que isso é importante. Porque o Jairinha falou da gente chegar aqui e ver novamente esses garotinhos que fizeram parte da nossa história. Porque aqui vocês fazem parte da nossa história e nós fazemos parte da história de vocês. Então Robson, parabéns mais uma vez. Você está de parabéns. Foi o que o Jairinha falou. Nós tínhamos uma premiação pra dar. Mas eu conversei com eles e eu. Nós vamos transformar essa premiação numa confraternização. A gente vai estar avisando a vocês. Vamos ver o dia melhor pra vocês. Pra gente fazer um churrasquinho, confraternização, um bate-papo. E fazer isso vai dar R$ 500 para o time campeão, R$ 200 para o vice, igual foi combinado. E vai fazer o que? Então é melhor a gente juntar. Com certeza. Ainda foi uma peladinha ainda. Ainda foi uma pelada. Ainda foi uma pelada. Ainda foi uma pelada. Beleza Tom Robson, parabéns. Vamos juntos. Mas ele é do rolo. Mas quantas vezes campeão sou do rolo? É, é. Só dá a nós. Eu sou da geração antes. Eu disse que tinha que correria. Eu disse que tinha que correria. Eu disse que tinha que correria. É ruim. É ruim. Eu disse que tinha que correria. Você encostou ali. Lá também não foi falta lá não, passei não, eu ia tomar na boa, eu ia tomar na boa. Eu ia roubar aquela bola lá, acho que ia fazer outro gol ali. Foi show. Vamos juntar aqui assim na fota.